A vida vai de uma força, pesada por Deus Estou pedindo uma autoridade para ser verdade Que Deus possa me usar Se for preciso, eu deixarei tudo A minha casa, os teus familiares E por esses campos, os caminhando eu vou Em busca das almas, para o meu Senhor Quantas almas preciosas Caminhando estão Cada dia que passa Para a periça Mas enquanto é tempo Vamos trabalhar Para o Senhor nascerá Até a folheira me dar Se for preciso, eu deixarei tudo A minha casa, os teus familiares E por esses campos, os caminhando eu vou Em busca das almas, para o meu Senhor Agora estou pedindo Estou pedindo Amém Amém